Galera, é o seguinte, hoje saiu o quarto episódio de What If e eu preciso dizer, cara, o What If começou agora. O que a gente tava vendo de What If antes era só a entradinha. Sabe quando você vai em restaurante chique e vem 10 pratos de entradinha que você come na meia garfada e você fala Tá, cadê o prato? Finalmente chegou. Aquela lasanha gigante de 10 toneladas de carne, tá ligado? Porque é o seguinte, esse quarto episódio de What If começou de fato a série What If. E é legal o seguinte, as pessoas que não estavam assistindo o What If agora vão se arrepender. Porque o What If começa a afetar o universo da Marvel neste exato episódio. Você que viu o episódio, sabe do que eu tô falando, cara. Porque o final é explodidor de cabeça, sério. Não! Eu não queria que isso aconteça! D.O. Doutor Estranho, conversando com o vigia. Percebendo sobre o multiverso. Vendo tudo. E sobrevivendo depois que o universo é destruído, cara. Você já sabe o que tá por vir, né? Você já sabe. É claro. É claro. Se inscreve nesse canal. Deixa o seu like. Porque, sério, tá tendo milhares de vídeos. Vai sair mais Estranho de Homem-Aranha. Mais Estranho de Doutor Estranho 2 ainda esse ano. Vai vir série de Hawkeye. Vai vir mais um monte de coisa. Até o DC FanDome. Cara, se inscreve pra não perder os vídeos. Basicamente, os três primeiros episódios de What If? Era pra você começar a entender o que, de fato, essa série quer apresentar pra você. Foram três episódios ali no começo pra você entender. Ah, como é que funciona o multiverso. Esses três primeiros episódios explicaram isso pra nós. Tanto é que... Eram episódios bem referências. Exato. Lembravam tanto os filmes antigos da Marvel. Aham. Tanto é que, neste episódio aqui, mal teve referências a outros filmes. Há referência ao universo da Marvel. Porque, neste episódio aqui, começa a trabalhar a trama. A história. Já começou tudo diferente, né? Aham. Tudo diferente. Já começou numa outra pegada. Aí você começa a perceber a brincadeira da Marvel. Por quê? A Marvel em WandaVision mostrou os dois primeiros episódios pra imprensa. Com Falcão e Cidade Invernal, o primeiro. Com Lott, os dois primeiros. E com Arif, os três primeiros. E o que que tem tudo aqui de diferente? Todos esses episódios que a Marvel mostra pra imprensa, é só aquele gostinho. O comecinho da parada. Como é que tá começando a surgir a história. Porque a partir do episódio que a Marvel não manda pra imprensa assistir, pra revistas e jornais assistirem antes do tempo, é quando a história começa de verdade. Que é aqui o que tá acontecendo com o Arif. Basicamente, a trama começa com E se o Doutor Estranho não fosse um babaca arrogante e fosse um cara gentil e gente boa? Basicamente, é essa pequena mudança que acontece toda essa história de O Arif. Não é a mulher morrendo, ele querendo chamar a mulher pra ir pra festa. Porque você sabe que no filme de Doutor Estranho, ele gosta dela. Mas ele é tão babaca e arrogante e, tipo, alto se ama, que ele nem chega a amar a mulher. Tanto é que... É egoísta. Tanto é que no filme, lá no universo da Marvel, cronológico, né? O canônico, digamos assim, ele nem sequer chama a mulher pra sair, ou nem nada. Ele nem sequer se declara amorosamente pra... A Cristina Palmer, a doutora Palmer que tá aqui no episódio. Basicamente, chega ali o Doutor Estranho com aquele ternão, carrão e tudo mais. Depois de ter feito aquela cirurgia de cheirar uma bala do cérebro da pessoa com uma micropinça, sem afetar o cérebro do cara, tem esse evento que acontece diferente, né? Que a mulher acaba... Eles acabam batendo o carro, mesmo ele evitando a batida, outra pessoa bate e o acidente acaba acontecendo. Só que aí ele não perde o movimento das mãos, né? Ele acaba perdendo o amor de sua vida. É uma grande diferença no universo da Marvel. Nesse universo, Steven Strange não perdeu suas mãos, mas seu coração. Aí tem aquele resumão, né? Da vida do Doutor Estranho, ele acaba se tornando o Mago Supremo, a ansia acaba morrendo, ele acaba barganhando com o Dormamo, e aí chega lá o momento em que ele decide, tipo, ah, vou voltar no tempo pra conseguir ela de volta, pra deixar ela viva de novo. Ele decide fazer isso. E o interessante é que nessa conversa com o Wong, acabaram se passando dois anos depois de Doutor Estranho. O primeiro filme de Doutor Estranho se passa em 2016, um ano completo. O próprio diretor, Scott Jackson, já tinha falado. Dura um ano inteiro o arco de origem do Doutor Estranho até se tornar o Mago Supremo. Ou seja, é de 2016 a 2017. E a morte, né, quando o Doutor Estranho tem um acidente, se passou dois anos. Ou seja, ele está no começo de 2018. Sabe o que aconteceu em 2018? Guerra Infinita. Isso aqui é momentos antes, dias antes, semanas antes, ou talvez poucos meses antes do Hulk chegar no Santorum e começar o arco de Guerra Infinita no Universo da Marvel. Ou seja, é quase Guerra Infinita. Isso mostra o quão acostumado ele já está com a joia do tempo. Aqui da gente vê o Doutor Estranho tentando mudar o passado. meio que tem uma leve referência escondida nisso aqui, dele vendo as 14 milhões e 514 milhões de vezes o Thanos vencendo os Vingadores e ele só vence em uma, né? Aqui é basicamente ele vê as bilhosentas e infinitas formas do amor da sua vida morrendo infinitas vezes. Basicamente é o que ele faz lá em Guerra Infinita, só que aqui mostrando essas histórias, se repetindo de diferentes formas, diferentes e ela acaba morrendo de qualquer forma. É tenso, né? Porque tipo assim, já não basta uma vez você ter que sofrer com a morte da pessoa. É. Agora ele vê trilhões de vezes ela morrendo de diferentes formas. Nossa, é pra quebrar qualquer pessoa. Ele tenta até nem interferir, tipo, ele até nem vai e aí acaba explodindo o lugar. E aí a Doutora Palmer morre de novo e de novo e de novo. Aqui eu já comecei a pensar, mano, e se isso aqui é basicamente o Kang da linha temporal desse Doutor Estranho não querendo que ela permaneça viva, entendeu? Eu comecei a pensar, pô, e se o Kang dessa linha do tempo, porque existem infinitos Kangs, um pra cada infinitas realidades e linhas do tempo, e se o Kang dessa realidade, não queria que ele alterasse. Mas, pelo jeito, não é isso. Chega a anciã e explica lá pra ele que existe coisas fixas na linha do tempo que são impossíveis de serem alteradas. E que se forem alteradas, o universo, aquela linha do tempo, é destruída por completo. Na real, ela fala que é quase impossível alterar, né? É, ninguém conseguiu alterar e ela falou que se alterar, a linha do tempo é destruída. Aí eu falei, é, esquece o Kang mesmo, tem agora, pelo jeito, foi apresentado pra nós regras do multiverso. Eu lembro do Kevin Feige falando que ele queria introduzir o multiverso no universo da Marvel e tudo mais, e que pra isso, lembra que ele tinha falado que fez reuniões com todo o grupo da Marvel pra mostrar essas regras a serem impostas pra não ter problemas? E essas regras já foram introduzidas aqui em What If? porque cada linha do tempo tem as suas coisas, os seus momentos chaves que não podem ser alterados. E aí fica o questionamento, quais momentos chaves da linha original da Marvel, da linha sagrada da Marvel, que é a linha do cinema, que são momentos fixos no tempo que não podem ser alterados? Será que é o Thanos apagando todo mundo da existência? Será que é o Tony Stark morrendo em Ultimato de qualquer forma? Pode ser, Aí chega a ânsia porque ela começou a perceber, cara, você começa a pensar o quão poderosa é essa ânsia? Porque ela volta no tempo pra encontrar o Doutor Estranho ou aquela ânsia daquele momento no passado percebeu que o Doutor Estranho estava alterando a linha do tempo. Ela pode ter percebido distúrbios no plano mágico daquela realidade até chegar o momento em que ela percebeu que o Doutor Estranho do futuro tinha voltado pro passado e estava querendo alterar a linha do tempo pra conseguir enfrentar o cara. O quão poderosa é a ânsia, cara. Isso eu achei foda. É, não era ela ali, né? É. Não, era ela ali. Porque quando ela vai falar com o Doutor Estranho lá, ela manda um eco pra conversar com o Doutor Estranho e a voz dela comparada com essa cena tá diferente. Eu achei mó massa isso. Ou seja, tipo, era ela ali mesmo, sabe? Não era... Então não era a ânsia do futuro. Era a ânsia daquela linha daquele momento mesmo. Aí agora a gente começa a perceber que a ânsia naquele momento dividiu a linha do tempo em duas. basicamente, ela separou aquele Doutor Estranho da linha do tempo normal pra que aquela linha do tempo normal continuasse a existir normalmente pro Doutor Estranho se originar lá no futuro normalmente. E aquele Doutor Estranho que ela mandou o ataque ela separou o cara e ele foi, né? Ele decidiu voltar pro tempo e encontrar o próprio Obem que na real é o primeiro Cagliostro que existiu. Tem vários Cagliostros no universo da Marvel acho que são dois ou três se eu não me engano e aquele ali o Obeng é um deles. Ou seja, tem dois Doutor Estranhos existindo ao mesmo tempo que é mostrado ali na série ficou meio confuso talvez vocês não tenham entendido nem eu tinha entendido de primeira eu tive que reassistir duas vezes pra conseguir entender isso certinho. Então, basicamente essa variante do Doutor Estranho o legal é que se isso existisse no universo da Marvel o Kang já teria podado o cara há muito tempo, né? Aí eu queria ver o Kang tentar podar o Doutor Estranho queria ver se o cara ia conseguir podar o Doutor Estranho se ia chegar os policiaizinhos lá e se iam conseguir impedir o Doutor Estranho, né? Conseguir prender o cara eu acho que não ia conseguir não me desculpa mas acho que não ia não aí beleza Doutor Estranho chega ali e fala com o Obeng e tá procurando o livro de Cagliostro nos quadrinhos esse livro do Cagliostro tem algumas magias envolvendo o próprio Darkhold, cara ou seja, tem magias proibidas do Darkhold no livro do Cagliostro e algumas magias também referentes ao próprio Dormamo e algumas desses livros aí é referente a imortalidade e viagem no tempo ou seja tudo aqui começa a se conectar com o universo da Marvel já em pequenas referências com o Darkhold dentro do livro do Cagliostro aí o Doutor Estranho lê lá que ele não tem poder é quase impossível mudar um evento chave ali na linha do tempo e ele percebe que ele precisa de mais poderes e fala pra ele absorver poderes de outras entidades cósmicas né? outros seres cósmicos mágicos aí ele tenta puxar um ser mágico pra conseguir o poder do cara isso aqui lembra muito que a Anciana explicou no primeiro filme que ela fala que os 20 seres e os magos puxam energias de outras dimensões e outros seres cósmicos pra conjurar magias e feitiços só que aqui ele começa a absorver esses seres porque são seres tão poderosos e malignos que não dão de bom grado a sua magia como alguns outros seres mágicos e cósmicos que permitem os 20 seres utilizarem esses seres bundosos como tipo Dormamo e outros seres já não gostam de fazer isso e o Doutor Estranho começa a absorver esses seres na brutalidade mesmo ele começa a absorver os caras sem dó e sem piedade absorvendo o poder desses caras e aumentando o seu poder cada vez mais e é legal que quando o Obain acaba morrendo ele fala que eles já estão ali séculos ou seja o cara está mais de 10 20 50 80 100 200 anos só absorvendo seres mágicos para ficar cada vez mais poderoso e é legal que o cara fica tão poderoso que ele percebe o próprio vigia falando cara isso aqui eu achei muito da hora isso aqui e uma parada legal o Doutor Estranho estava usando a joia do tempo para impedir que o tempo passasse sobre ele impedindo que ele ficasse velho e morresse ou seja o cara pode ter milhares de anos ele basicamente com a joia do tempo é imortal porque ele impede o tempo de passar por ele é basicamente a viagem do tempo do Hulk em Ultimato que ele faz o tempo passar pelo Homem-Formiga deixando ele velho deixando ele novo deixando ele bebê deixando ele criança e voltando ele ao normal a viagem do tempo do Hulk basicamente o Doutor Estranho impede ele faz o oposto com o que o Hulk fez com o Homem-Formiga e aí meus queridos amigos a gente vai para a luta de Doutor Estranho do mal contra Doutor Estranho 1x1 na raça é assim ó é aquelas brincadeiras de fã de pegar o herói e o outro herói botar um na frente do outro num terreno neutro e mandar os caras lutar para ver quem vence é mas achei mó injusto porque o outro Doutor Estranho maligno tá lá com poderes exatamente imagina ele décadas e décadas absorvendo é basicamente como se aquele Doutor Estranho tivesse poder de todo mundo ali reunido no cara é mó apelão o maluco e é legal até que o Doutor Estranho aguentou bem e é legal ver tipo assim a luta tem várias referências a outras lutas que o Doutor Estranho já fez no universo da Marvel o Doutor Estranho lutou bem Daniel e eu queria ver uma coisa sabe a Daniel falou isso aqui assistindo eu queria ver me deu esperanças de ver a Wanda lutando contra a Wanda em Doutor Estranho 2 tá tendo os rumores que a Wanda vai lutar contra um personagem da Fox uma luta tão incrível quanto a de Doutor Estranho versus Thanos aí eu falei pra Dani ô Daniel a Wanda é um personagem da Fox e se os caras tão querendo trollar a gente e na real a luta em Doutor Estranho 2 que a Wanda vai ter no final que é uma luta épica contra um personagem da Fox se é a própria Wanda a Wanda versus a Wanda cara ia ser a luta mais épica que existisse no universo porque olha olha massa 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 tô com esperanças tô com esperanças aí tem um inscrito que falou que achou que o Doutor Estranho se tornou um Mephisto porque né ele começa a se transformar num monstro bizarro né tem uma hora que parece mesmo quando ele tá absorvendo lá ele fica meio demoniosinho assim e tudo mais porque ele absorveu o dragão e aí cara ele começa a se transformar na metatransformação de todas as coisas que ele absorveu e ele liga a joia do tempo e começa a mudar a linha do tempo com a joia do tempo e ali a joia do tempo se transforma em vermelha e a magia que o Doutor Estranho se transforma em vermelha também e a gente sabe que magia vermelha tem a representação de magia do caos ou seja nesse exato momento o Doutor Estranho está usando a magia do caos na joia do tempo que é basicamente a magia que a Wanda é toda a magia que a Wanda tem dentro dela é a magia do caos e aí fica o questionamento Darkhold magia do caos Doutor Estranho aqui agora utilizando as magias do Cagliostro pra alterar a linha do tempo também a magia do caos e aí e aí cara tá tudo se conectando nesse multiverso bizarro e ali cara começa toda aquela gosma preta é basicamente a linha do tempo dele sendo destruída por causa da alteração que ele acaba fazendo e ali o Doutor Estranho começa a falar com o Vigia meu Deus deixa eu salvar meu universo não sei o que não sei o que e cara eu acho que o Vigia nem tem poder pra impedir esse Doutor Estranho sabe Daniela e ali a gente consegue ver toda a linha do tempo todo o universo daquele Doutor Estranho sendo destruído e termina ele sozinho Daniela numa bolha numa bolha numa escuridão tudo em volta só um cristal ali a Doutora Palmer acaba morrendo de novo e o cara termina sozinho e agora o multiverso da Marvel a loucura no multiverso da Marvel começa e eu tô achando que essa série de What If é meio que um prequel um prelúdio um antes de Doutor Estranho porque cara todo mundo tava achando que ah é a Wanda que vai criar a loucura no multiverso é o Loki que vai criar a loucura no multiverso meu isso não foi nem a Wanda isso não foi nem o Loki e se quem criar essa loucura no multiverso ser o próprio Doutor Estranho de uma outra linha do tempo que criou e é esse Doutor Estranho que a gente tá vendo agora Daniela a loucura no multiverso quem criou foi o próprio Doutor Estranho de What If é a minha teoria mas é legal porque eu acho que esse Doutor Estranho realmente vai viajar pra outros multiversos porque aparece no trailer de What If ele conversando com outras pessoas exato aparece no trailer de What If ele conversando com o Thor aparece ele conversando com a Capitã Carter ou seja tem outros momentos que tá todo mundo reunido ali em círculo e se esse Doutor Estranho que por causa do que ele acabou fazendo com a sua realidade com a sua linha do tempo começar a destruir outras linhas do tempo e ele vai tentando salvar essas linhas do tempo que começam a ser destruídas e ele começa a recrutar essa galera pra criar uma equipe pra salvar o multiverso ou pra tentar salvar o multiverso e ali eles criam os guardiões do multiverso que já tem até camisa que saiu vazada nas lojas que a Marvel já fez os guardiões do multiverso e esse Doutor Estranho reúne essa equipe tudo agora começa a se conectar e se conecta diretamente com o Doutor Estranho e ali já tem galera criando teorias de que esse Doutor Estranho que a gente tá vendo aqui agora do mal é o Doutor Estranho que aparece em Homem-Aranha 3 no trailer e por isso que esse Doutor Estranho no trailer tá tão diferente Daniele Daniele eu vou deixar esse gostinho aqui pra vocês e vou falar mais sobre essa teoria num outro vídeo que vai sair daqui a pouco no canal então sério galera se inscreve se não é inscrito e ativa a notificação bota um sininho aí bota um alarme porque já já vai ter mais vídeo aqui no canal com uma teoria de explodir as cabeças é sério porque olha esse episódio aqui foi o melhor episódio o Arif que eu já vi na minha vida e convida seu amigo ou sua amiga a assistir esse episódio manda 30 mil links no whatsapp até ela assistir o episódio desse episódio o Arif porque olha é agora é agora que começa o Multiverso da Loucura se inscreve no canal até o próximo vídeo e tchica 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 tch